A minha vida é o mestre, meu coração, meu coração, o meu mestre, o meu caminho, o meu caminho é o mestre, minha esperança, minha esperança é o mestre, meu coração, meu coração, o meu caminho, o meu caminho é o mestre, minha esperança é o mestre, meu amor, o meu caminho é o mestre, meu caminho é o mestre, meu caminho é o mestre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. O Evangelho, Jesus toca um surdo-mudo. Jesus diz, é fata, abre-te. Aquele homem é curado da surdez, da mudez, cura física, mas também espiritual. Torna-se ele um seguidor de Jesus. Mas nos nossos dias, quantos e quantos ouvem a palavra de Jesus, mas são surdos no seu coração. Por que? Ganância, orgulho, vaidade. O Evangelho é para eles uma simples comunicação. Vocês que aqui estão, vocês são tocados por Jesus. Vocês não só ouvem a sua palavra, mas esta palavra é escutada por vocês no coração. E essa palavra, graças ao Espírito Santo, nos transforma. É a palavra de Jesus. Viva, eficaz. O Evangelho para nós torna-se força eficaz, que penetra e que transforma. Por isso, nós somos, graças ao Espírito Santo, nós somos, no amor de Jesus, nós somos novas criaduras. Renovados e renovados, levamos o Evangelho, proclamamos o Evangelho, através dos nossos gestos, nossas palavras, nossas atitudes. Somos, graças a esta ação maravilhosa, derramada em nossos corações, o Espírito Santo, nós somos autênticos evangelizadores. Por isso, nós agradecemos ao Senhor e dizemos obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A Ele é uma salva de palmas. Que estiver, profissor de nossa fé, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo goleiro do Espírito Santo, nasceu da vida de Maria, padeceu sobre bons cuidados, foi crucificado, foi crucificado, morto e se apudado, peseu a manção dos mortos, foi suficiado a ser o dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, toda a viagem que vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Sentados no nosso escritório, lembrando você que está na rua, são seis horas, quinze minutos, estamos ao vivo, e uma música nova, Meu Coração é para Ti, Senhor. Juntos! Meu Coração é para Ti, Senhor, Meu Coração é para Ti, Senhor, Meu Coração é para Ti, Senhor. Meu Coração é para Ti, Senhor, Meu Coração é para Ti, Senhor, Meu Coração é para Ti, Senhor, Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me deste o carinho, me deste o amor. Meu Coração é para Ti, Senhor, 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 Meu Minha casa, minha casa é para ti, o meu trabalho, o meu trabalho é para ti, o futuro por quê? Porque tu me desce a vida, porque tu me desce o existir, porque tu me desce o carinho, me desce o amor. Porque tu me desce a vida, porque tu me desce o existir, porque tu me desce o amor. E de pé, os jovens, vamos entregá-lo. Os jovens são para ti, o Senhor. Os jovens são para ti, o Senhor. Obrigado, Senhor, o futuro do nosso Brasil, o Senhor, os jovens são para ti, o mundo nacional da juventude, da renovação carismática. Porque tu me desce a vida, porque tu me desce o existir, porque tu me desce o carinho, me desce o amor. Porque tu me desse, porque tu me desce o existir, porque tu me desce o человo. E é nesse amor que a vida se encontra